E aí, você gosta muito dos cortes que você vê aqui? Hã? Hein? Então colabora com os ADMs desse canal e dá uma moral aqui pro nosso patrocinador. Renato Cariani, Júlio Balestrinho, Felipe Franco... Pulão verde. E até o corte da firma São Grosso. E você vai ficar de fora? Use agora o cupom CDF se você gosta dos cortes que saem aqui no nosso canal. Ou leia o QR Code. Ou clique no primeiro link na descrição. Tem que suporte! Eu fiquei impressionado de ver o corpo dele nem tinha sido enterrado. Um monte de gente falando mal dele, né? Jornalista... Teve gente que falou mesmo, verdade. Sabe? Pedro Cardoso, sabe? Ah, eu não sei o que ele falou. Ou ele não sabe o Agostinho. O Erlanger da Globo, sabe? Falou, chamou ele de tudo. Ah, mas é inveja, né? Quem da Globo? Luiz Erlanger. Não, nem sei quem é. Era diretor editorial lá, alguma coisa, sabe? Eu até conheci o cara. Cara, quem é o cara pra falar do Silvio Santos, lembrando? Não, falou, é, apoiou a ditadura, sabe? Ajudou a desgraçável das pessoas, foi corrupto. E a Globo que ele trabalhou, não? Não postou nada. É a mesma coisa que eu fiz a crítica ontem. A Globo ficou se gabando, ontem chegou o release, Globo atinge 123 milhões de brasileiros com a cobertura da morte do Silvio Santos. Falei, pra mim isso é urubu. O papel do urubu, você falar que tá ganhando alguma coisa com a morte de alguém. A audiência da Globo na morte de Roberto Marinho foi enorme. Por que vocês não dão? Entende? Tem histórias que vão acontecer em breve sobre o Silvio Santos, eu não vou citar. Que a gente não sabia. Dá uma spoiler, caralho. Porra, você levanta agora o bagulho e deixa a gente emocionado aqui. Sabe por que eu fico pensando? Porque ainda tá na fase do judeu, o judaísmo são seis, sete dias. Então melhor não... Todos os espelhos dentro da casa dele nesse momento estão cobertos. Ah, é? É. Eu fiz uma live domingo só sobre funerais judaicos, que as pessoas não conseguem. O Michel Gavendo, que é o correspondente da CNN, no Israel, deu uma aula pra gente de como faz, por que que é embrulhado em pano. Que o judeu, de verdade, se ele puder, não tem caixão. Eles não tem funeral caixão aberto. Não tem caixão. Eles embrulham em pano e na terra. Agora no Brasil parece que é proibido. Então eles obedecem. Aqui tem caixão, é. E depois, quando tem o enterro... Mas não tem, tipo, você se despede no hospital a hora que morreu. E não pode ter flore. Pareceu. Não pode ter velório. Não, não. Você se despede ali, aí vai enterrar, você não vê mais. Você já viu o filme? Eu já fui no enterro de judeu. Você já viu o filme? O avô do Zucchi, eu não fui. Quando a pessoa morre, depois vai todo mundo pra casa de alguém e fica comendo. Isso, faz. É, você tá celebrando ali. Nesse momento já se cobre com um pano, todos os espelhos. Que é pra duas coisas. Segundo eles, o judaísmo, ele ainda tá na terra nesse momento. Por aqui, em alguma dimensão. E também pra você não se olhar no espelho, não pode fazer barba. Só pode tomar banho. Pra você lembrar que você também vai morrer. Então não se olhe, não tenha a vaidade, o ego. É bem interessante, né? É, diz que eles têm três lutos, né? Também eu ouvi dizer. Tipo, é uma semana, um mês e um ano. Você tem que fazer uma oração por um ano. É, é. Diz que a primeira semana acontece, não sei, não lembro. Eu vi, eu vi. Assim, a primeira semana é o luto mais... É esses seis, sete dias que vai. Aí você tem um mês, é. Aí você tem o luto de um mês, não sei o que lá. E tem o luto de um ano. Vai um ano, durante um ano. Isso, isso, isso. Mas os parentes próximos têm uma reza pra fazer. Eu não sei se chama reza. Mas as filhas não são judias. Não. Nenhuma teve essa tradição na família. Não, nenhuma. Não passou pra frente. Não, são evangélicas. Eu sei, mas isso vale pra irmã dele, né? Ah, pra irmão, sim. Mas as filhas não são. Acho que nenhuma delas, nenhuma das filhas foram pra esse caminho. Pelo que eu sei, eu não sou quem me... Não sou nem íntimo de ninguém, mas pelo que ele sempre falou, minhas filhas são todas da esposa. São, 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 são... Evangélicas. São, são, é. São, minhas filhas são... Como é que é? Evangélicas, né? Ele falava o teu nome. São protestantes. É, alguma coisa assim. São cristãs. Elas não são judaicas. Mas vai aparecer coisa aí. Vai, porque é pessoa rica, né? É igual a história do Gugu, né? E esse negócio do filho do Gugu aí, que apareceu o filho, saiu algum exame? Não, vai fazer o mês que vem. Tem outro filho? Tô dando outro furo pra vocês aqui. Vai dar, vai, tudo bem. Vamos. Você é nosso irmão, meu primo. Então a notícia certa é que finalmente chegaram a um acordo. Os dois lados. Tanto a Rose, as meninas. Grana. O moleque. Acabou. Todo mundo, tá tudo certo entre eles. Acertaram as coisas. Acertaram as coisas, já tem os sobrinhos deles, os cinco sobrinhos, já tem a parte deles separada, mas ninguém pode mexer naquilo. É. E tem esse cara aí que fala que é filho dele, ele é o único que não tá nesse acordo, e ele quer fazer o exame de DNA antes. E ninguém deixa fazer o exame de DNA? Ele vai fazer o mês que vem. O cara? O cara. Mas tem que exumar o corpo? Não, não. Como é que é feito isso? Você sabe, Feltrin? Deve pegar material do filho. Pega material do... Do filho do... Da irmã. Da irmã, é. Tem, tem material. Da parecida, da liberata. Pode ser. Se ele pedir, eu acho... A parecida não vai deixar ela doa lá, né? E me parece que eles estão bem seguros que o cara não é. Tá. A história é bem estranha, né? Da mulher. É, eu também achei. Eu dei domingo outra, né? E ele parece filho de... Não, anteontem. Filho do Ender Macedo. E aí? Apareceu outro. É, o cara tem 45 anos e está pedindo o exame de DNA do Ender Macedo, porque a mãe dele trabalhou no Rio, no bordel, que ficava no lugar que ficava a prefeitura do Rio hoje. É, e no Rio Cumprido. Ali era Mimosa? A Vila Mimosa? É, ali que era Mimosa? Era ali. Ah, eu achei que era Laranjeiras. Não, a Mimosa era ali. Laranjeiras é a Casa Rosa, não é? Onde nós gravamos é outro lugar. Mimosa hoje está lá na Praça da Bandeira. Ah, a Vila Mimosa era onde está a prefeitura? Era no Rio Cumprido. E a mãe dele vai trabalhar lá e o Ender Macedo, segundo, plantou. A história foi lá e depois leva ela para trabalhar na casa dele. E ele descobriu essa mulher, é super triste a história, ele vê ela poucas horas antes dela morrer, depois de 40 anos procurando ela. Como é que é? Ele passa, ele é doado, a mãe não tem condição, ele dá bebê para um casal, o casal cuidou dele a vida inteira. E aí ele sabia que era adotado, ele quis saber onde era mãe. Mas com quantos anos ele foi adotado? Quantos dias? Tá, mas como é que ele soube que ele poderia ter sido filho? Nossa, é uma história longa aí, deixa eu falar. É bem, mas é... A mulher contou para alguém? Ela tinha uma vizinha que era a melhor amiga dela, porque assim, a mãe adotiva contou para ele com 10 anos e falou assim, olha, você foi adotado, ela tinha mais 7 filhos, quero que você saiba. E ele sempre quis saber que era a mãe dele, ele nem perguntava do pai. E a mãe dele escondeu, escondeu, até que lá para 2003, tinha uma comunidade no Orkut chamado, ache sua mãe. E ele coloca lá, conta a história dele e aparece um cara que pertence à igreja. E o curioso, ele era da igreja universal, o pastor. O moleque? O moleque. O moleque. O moleque. Sua mãe te deu, né, ela sempre amou você, mas ela só deu você porque queria um que você não nascesse, né, que era um pastor, isso aconteceu em 1978, a mulher sabia toda a história dele, falou aí, é um pastor famoso, né, na época, porque o Edir Macedo não era bíblico, ele era pastor. Ele monta a igreja universal em 77, ele e o R.R. Soares. A igreja universal é do R.R. Soares, que é ele que criou, mas o Edir Macedo viu aquilo e pulou em cima. Dominou. E aí, é isso, só que ele é casado em 71, então, em tese, em 78, ele estava pulando cerca, e daí ele, a mulher, que era amiga da mãe dele, que não conseguiu, ele não conseguiu ver, conversar com ela, fala pra ele, fala assim, ali, o Edir Macedo, né, segundo ela, falou pra ela que aquela criança tinha vindo do inferno, ele conta isso na live, e que ia estragar toda a obra dele, e que ele sumisse com aquela criança, não sei o que. E aí, olha só. E aí, olha só.